E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer a Deus por mim dessa oportunidade de estar aqui hoje novamente, gravando aqui mais um vídeo para vocês. Quero agradecer a todos vocês, inscritos do canal, a todos os contribuintes que colaboram com a despesa do meu canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero deixar aí um feliz dia das mulheres, né? Feliz dia das mulheres, parabéns para todas as mulheres, para minha mãe, minha esposa, especialmente para elas, minha mãe, minha esposa, e para todas as mulheres inscritas do canal, e para todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo agora. Convido a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, Erivando Aventuras e Pescaria. Que Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal. Fico muito grato. E aqui eu estou na estrutura de controle, a 31 quilômetros da barragem de Jati, e a 22 quilômetros do Riacho Seco. As águas aqui, pessoal, estão passando aí a todo o rapor, como vocês podem conferir aqui nas imagens. Essas águas que já se encontram no açude do Castanhão, né? A gente esteve lá ontem. Eu, Felinto Motovlog, Canal do Firmino Expedições, Manuel do Pesca e Vida no Campo, Lourinha Aventuras, O David Vianna também se encontrava lá. Um forte abraço para ele. Para o nosso amigo João Alfredo, Raio X do Sertão, né? Um abração para ele também. Amigão mesmo aí de parceria, né? Um abração aí para todos os youtubers que fazem parte dos youtubers do Sertão. Aí, pessoal, como vocês estão vendo aí, a comporta aí está aberta 100%. Como vocês podem ver aí, as águas passagens livres aí rumo ao Riacho Seco. E do Riacho Seco rumo ao Castanhão, né? Onde as águas já se encontram na barragem, no açude Castanhão. O maior açude da América Latina, né, pessoal? Um açude de 6,7 bilhões de metros públicos de água. É muita água. Como a gente registrou lá umas imagens, né? Da velha Jaguaribara, a cidade que foi desativada, né? Foi removida para outro local, por causa da barragem Castanhão, né? Que ela, quando está com a capacidade 100%, aquela região fica toda sob messa d'água, né? Portanto, nós, daqui desse local aqui, onde a gente se encontra agora, onde eu estou gravando esse vídeo, até o Riacho Seco dá 22 quilômetros. E do Riacho Seco para o açude Castanhão, dá na média aí de 295 a 300 quilômetros. Então, aproximadamente, nós estamos aqui na média de 320, 315 quilômetros, né? Daqui, dessa localidade aqui. Aqui chama-se a estrutura de controle, aqui no município de Brejo Santo, como vocês estão vendo aí. A comporta aí aberta 100%, passagem livre, né? Como vocês estão vendo aí. O jeito que as águas estão saindo da barragem de Jati, está passando até aqui. Não sei informar para vocês, se as comporta lá para cima está nessa mesma situação, né? Aberta 100%, mas essa daqui se encontra com essa capacidade. Passagem livre. As águas em passagem livre, como vocês podem ver aí. Viaje longa, pessoal, de ontem. Lembrando a vocês aí, uma viaja aí aproximadamente mais de 500 quilômetros, ida e volta. Um pouco cansativa, né? Mas como a gente fala, a gente não mede esforço, não mede distância. Para levar essas informações para vocês, que admiram nosso trabalho, e reconhece, né? O esforço que a gente faz e a dedicação que a gente tem e o respeito por vocês inscritos do canal. Então a gente não mede esforço, não mede distância, como vocês estão vendo aí, ó. Estamos gravando aqui mais um vídeo para vocês. Hoje, segunda-feira, 8 de março do ano de 2021, né? Dia Internacional da Mulher. Agora são as 15 horas e 31 minutos, como vocês podem ver aí nas imagens, ó. Novamente, quero deixar aí meus parabéns e um feliz dia da mulher para todas as mulheres, né? Do Brasil e do mundo. Para todas mesmo. E aqui, pessoal, aqui é o sentido das águas que vem descendo da barragem de Jati, como vocês estão vendo aí. Ali é uma passarela, né? Para fazer a passagem dos animais de um lado para o outro do canal, como vocês estão vendo ali. Tipo uma ponte, né? Para ter acesso de um lado para o outro do canal. Aqui chama-se a estrutura de controle, como vocês estão vendo aí, passando a todo o vapor aí, ó. A água passando a todo o vapor. A comporta se encontra aí 100% aberta, né? Passagem livre das águas rumo ao riacho seco. Não vou prometer para vocês, pessoal, que o futuro só pertence a Deus. Mas amanhã, se tudo der certo, vou descer até o riacho seco, gravar umas imagens lá para vocês. registrar lá mais umas imagens para vocês, né? Portanto, para você que está chegando aí no canal agora, se não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sempre que a gente pode, quase diariamente, a gente está levando vídeo atualizado para vocês, dificilmente a gente não leva vídeo atualizado para vocês. Os inscritos que já acompanham o nosso trabalho sabem. E a gente está aqui mostrando essas águas aqui, né? Águas a passagem livre. Vou dar mais um giro aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, essa casinha aqui é a casa de controle, né? Eu acho que vai ser montado o quadro de comando elétrico para a instalação do controle da abertura para abrir e fechar as comportas, né? Como vocês podem ver aí, já tem uma advertência, ó. Perigo. Risco de choque elétrico. Como vocês podem ver aí, já está prontinha a casinha aqui. Quero deixar um lembrete aí também, pessoal, que não tomem banho nesses canais. Em todo o trajeto do canal, em todo o percurso dessas águas que faz no canal, não é permitido banhista. Portanto, se você vier fazer a visita, admirar essas lindas belezas aqui que está chegando aqui no nosso Ceará, não se arrisque, não tome banho, porque é muito perigoso, ó. Como vocês podem ver ali, ó. Tem aquela grade ali, mas corre o risco de uma pessoa de afogamento, né? Portanto, fica esse lembrete aí. Cada um use sua consciência, né? De não tomar banho aí e não aconselhar ninguém em tomar banho nesse canal. Em todo o trajetório, são 53 quilômetros da barragem de Jati até as comportas lá do Riacho Seco. Como vocês viram lá, é uma pressão de água forte, pessoal, forte mesmo. E não se arrisca em tomar banho no trajeto do canal. Vamos respeitar, né? Tem as vigilâncias aí se preocupando, advertindo o pessoal. E a gente agradece, né? A todos que se conscientizem e não tomem banho nesses canais, nas barragens. Como vocês sempre têm as advertências, né? Como vocês estão vendo aqui, as águas passando aí a todo vapor. Muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Quero deixar um abraço aí também para todos os críticos, né? Que gostam de criticar nosso trabalho. E aqui, pessoal, como vocês podem ver aqui, a comporta 100% aberta e as águas passando aí a todos a por. Olha aí. Água com força mesmo. E aqui é o sentido das águas que vem da barragem já aqui. Aqui estão os stop-logs. Dá para vocês verem ali a resta dele na vaga, né? Muito bonito, né, pessoal? Muito bonito. Lembrando para vocês que amanhã vou postar mais um vídeo, né, que eu gravei ontem lá no no açude, Castanhão, mostrando um pouco, né? Já iniciei o vídeo nas águas e mostrando um pouco dos torrões, né? Da antiga Jaguaribara que agora tem a nova Jaguaribara. Pois é, pessoal. Estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Vim aqui gravar esse vídeo para vocês na estrutura de controle a 31 quilômetros da barragem de Jati até aqui. Daqui para o riacho seco dá 22 quilômetros. E desse local até o Castanhão dá aproximadamente aí 315 320 quilômetros que essas águas estão percorrendo daqui para chegar lá, né? É uma distância longa, mas como vocês sabem, muita gente pergunta mas essas águas não eram previstas para chegar lá com 40 dias? Sim. Se essas águas tivessem sido liberadas na época da seca, né? Antes de chover. Mas como foi liberada com os rios tudo com água aí foi rápido, pessoal. para ela chegar. Graças a Deus foi rápido. Ela já se encontra abastecendo o açude e castanhão. Pessoal, vou terminar esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser. Lembrando a hora, ó. 15 horas, 37 minutos, 8 de março do ano de 2021. Dia Internacional da Mulher, né? E para você que não sabe que está chegando aí no canal, essa estrutura de controle aqui é no município de Brejo, Santo, Ceará. Um abração a todos e aquele forte abraço. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!